Olha, continuando aquela saga de vídeos da PTB, né, do servidor de testes, decidi por que não, né, vamos dar um pouquinho de atenção pra Sadakoa, a cabeluda do poço, porque ela foi melhorada. Eles alteraram consideravelmente o poder dela, né, tipo, como ele funciona, e basicamente agora, vamos por partes. Um sobrevivente carregando fita não ganha condenação, porém, se eu der um hit nele, ele vai ganhar uma barra, se eu der o segundo hit, ele vai ganhar outra barra. E os teleportes, quando eu teleporto pra uma televisão, todos os sobreviventes vão ter um pouco de condenação, né, uma barra inteira, tá, vamos deixar isso claro. E ela tá com um cooldown de, acho que 15 segundos pra teleportar de novo, então eles tão tentando fazer o meio termo aí, né, entre deixar balanceada e deixar ela... Ok, ela não é mais atordoada quando ela tá no modo invisível dela, né, apenas manifestada. E quando o sobrevivente joga a Palette, já vamos deixar isso claro, e eu não tô manifestado, eu só não consigo passar pela barricada, mas eu não sou atordoado. Então, é um buff. Wraith, pode chorar. Vou dar os complementos dela, né, tipo, muita coisa, coisa que eu não vou trabalhar agora, mas vou curtir algumas partidas com ela, beleza? Então sim, se possível, deixe seu gostei, comentário e compartilhamento, e bora logo pras partidas, né? Ok, é melhor aula, amigo. E bom, não tô muito... Muito bueno com a Sadako, tá, vamos esclarecer isso logo. Vou dar o meu melhor, e espero que o meu melhor agrade. Eita, eita, eita. Ele ganhou velocidade, mano. Interessante. Tá dormindo, amigo? Vamos ver. Morri! Obrigado. Meu Deus, que vergonha. O cara quitou, mano. Um bot substituiu ele. Adorei. Hum... Nossa, fiz merda também, né? O que que eu fiz foi? Não deixei espaço pro meu... É mouse. Bom. Sim. Você tá todo ali com os queijizinhos mesmo, né? Vamos ver o teleporte? Hum... Não. O cara se jogou no chão. Tá bom. Pode curar, amigo. É... Meu garoto tá indo te salvar. Eita, mano. Não vai tancar pro seu amigo ali? Ok. É nóis, bot. Venha. Nunca não. Ah, mas tem alguém aqui. Não é possível. Esse corvinho não sairia voando à toa, não. Ok. É, a partida já tá bem tranquila pro meu lado. O bot já... É o bot já desistiu dessa partida. Opa! Não é que eu escutei um cara aqui, mano. Oi. E um jim xixi. Ok. Esse double back aí. Ah! Tô no campero palest. Boa garota. Ah, por que não, né? Uhum. Tá, tu chega ali de boa e tal. Quebrar logo. Ah, tá. Tu tá me dando bons recursos. Agirmito. Bora. Deixa eu ver se eu consigo algo aqui. Né. Queria pegar a condenação em alguém, tá ligado? Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. E aí, outro Nicolas. Queijizinho. Ok. Sem cheque pra... Atrapalhar. Ah! 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 Ele é esperto. Os caras aqui tão jogando bem até... Eita, pegou a informação da minha hora, amigo. Ok. Tranca a janela. E... Será que tu chega nessa Caltree? Chega nada. Ah, por que não, né? Olha. Hmm. Como é que eu faço aqui, amigo? Esse Double Backs Game. Eita. Sorte, hein? Hmm. Ok. Pegá-la. Tô demorando muito já essa partida. Tipo, eles têm... Uma boa quantidade de recursos bons, né? Convenhamos. Mas Jungle Jinji Longwall, né? Hmm. Ah, não. Hmm. Fica dando mole perto de mim. Olá Ih, menina Bora É Situação de escotilho Mas dá pra brincar já um pouco, né Eita, mano Ferrou, hein Eu sou um usuário do Noe Home E você mexeu, né Uhum Muito legal, Nicolas O senhor vai vir de Dormes e sonhas comigo Não Alguma gracinha? Não Ah, vamos pra próxima partida, vai Uhum, bueno O mapinha é difícil, hein, amigo E sim, eu botei caçador de cervos só pelo meme Porque é uma perk que countera a perk do... Nicolas O plot twist, no caso, né Você me viu, tá? Eita, eita Para de gritar, doido Nossa O grita Todo Nicolas Cagezinho Dá certo isso, não, amigo Vou dar um TPzinho aqui Olha Todo mundo ferido? É isso? Todo mundo ferido TPzinho Ah, amigo Sabe que tu é o alvo mais interessante, né Hum Ok Venha a cheque Hum É É Uma parte bem grudada, né Ah, que feio Depois dessa, eu que veio Eu volto amanhã Olá, Ada Vou na Ada Só pra peitar ele e usar a perk dele, né Ok Manifesto residual Amigo, pra que você tá usando isso, hein? Pouca vergonha é essa Nossa senhora, hein Não Tô muito afim, não Ô, Nick É nóis Subir um pouco Essa condenação, amigo Ok Ok Hum Não Pega Ah, tá aqui Ok, garotinha Arroi nela um pouco, né Dar um pouco de amor Belo early drop Eita Ok Então tu tava quase condenado Não Ops 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 Olha só, hein Uma eternidade depois Hum Oi, Nick Tá, eu não consegui achar o cara condenado Mas Tudo bem Pelo menos eu sei que é alguém Tendo que fazer outras coisas na partida Amigo Agora, se eu ver no barbecue Eu vou pegar Ok Ok Eita Ah, não Não tô interessada nisso aí, não Vamos Vamos Trabalhar aqui na Chase, então Essa Por que não, né Saiu do loop Saiu Para de gritar Ah Essa Hum Chega, né Olá, amiguinho Olha Se esse cotilha no seu pé Você É o bichão Ah Tá É, não foi dessa vez, amigo Foi mal Bora Ok Ninho dos corvos, amigo Bora fazer uma baguncinha Ah, cara Eu vou quebrar isso aqui Não quero ter essas dores de cabeça Vou quebrar isso aqui também Sem problema E agora que eu vi que eu vi Eu vim sem um complemento É triste Oi, Nicolas Tchau, Nicolas Vai lá usar a tapurka, vai Eita Counterada É É É uma das coisas, né Eu não posso ser atordoado Por barricadas Quando eu não estou manifestado Opa, ele usou Escruda, amigo Hum Vai ter que dropar Ok Hum Kátia Eu quero que você, assim Entenda Que as tuas ações Tem consequências Uma pena Que eles terminaram o girador, hein Poderia ter feito Uma jogadinha ali Que olha Hum Tá achando que eu tô liso, é Ok, Nicolas Ah, não Claro Claro que vai dar certo Os caras estão no genrush, né, amigo Não Ih, ó o cara Usando a perk, mano Deixa eu pegar você primeiro Hum Eu falei que os caras iam tentar usar essa Coisa Aí, né Você tá ligado É uma perk pra conterar a outra E assim vai a vida Tudo normal Lá, amiguinho Ó o Nicolas gritando Loucão Dois giradores, amigo Se eu não vou atrás de tu Eu Tô maluco Venha Mano, de novo Obrigado Você vai usar essa perk, Nicolas Viu? Nem tive que trabalhar Pra curar essa down Tá bom Vamos dar um TP Tá dormindo Tá dormindo Vou pegar ela Amigo Ok, Nico Ô Nick Deixa eu dar o risco, não tem problema, cara Vamos ver se sobe a condenação de alguém Ainda não Mas você tá carregando uma fita, hein Nossa senhora Amimir Eita Meu nobre Você tá numa situação assim Meio Complicada E detalhe Eu só tô usando um complemento, né Engraçado Ah Eu achei que tu tava ali Ai Safado Opa Obrigado, amiguinho Deixa eu te olhar Deixa Olhadinha É É Sou um homem muito feliz Muito feliz Porque, né Fiz o que eu queria TH Mas é isso Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Se é possível E comentem o que vocês estão achando Da PTB Das mudanças Da Sadako Tem muita coisa rolando Como eu Falei E, bom Acho que é isso Nos vemos no próximo vídeo, amiguinhos Música De contas Esse romance Abrarei Eu tenho Descarga O primeiro Essa é ísio Obrigado.